O próximo passo da Anvisa é avaliar se as vacinas realmente são eficazes para prevenir a Covid-19 e evitar mortes. A análise é minuciosa e também inclui um plano para que os riscos que a vacina oferece sejam mínimos. De acordo com a Anvisa, tudo é feito levando em consideração requisitos científicos aceitos internacionalmente.